Olá, seja bem-vindo ao La Salle Núcleo Bandeirante. Em 2020 tivemos que nos reinventar, por isso, pensando no bem-estar das famílias que gostariam de nos conhecer, preparamos um tour pelo nosso colégio. A Rede La Salle possui mais de 300 anos de história, tradição e referência na educação, atuando em 80 países, estamos em 9 estados brasileiros e no Distrito Federal. A base de nossa filosofia, desde os tempos de La Salle, está ancorada naquilo que chamamos de tripé la salista, formado por fé, fraternidade e serviço. O ser humano é o foco principal da Rede La Salle, que vê na excelência acadêmica e na formação humana e cristã os pilares fundamentais para a aplicação da educação la salista. É nossa preocupação a formação do aluno em sua totalidade, por isso, ele é incentivado de forma colaborativa dentro e fora do espaço escolar, a desenvolver integralmente sua parte cognitiva, motora, afetiva, emocional e espiritual. O Colégio La Salle Núcleo Bandeirante possui uma história de 63 anos. Atendemos desde a educação infantil até o ensino superior EAD. Temos turmas nos turnos matutino e vespertino. Nossa estrutura possui 29 salas de aula, 80 câmeras de segurança, auditório, biblioteca, campo sintético, catraca eletrônica com biometria, ginásio, laboratórios de ciências humanas, espaço Google, pátio interno, quadra de esportes, sala de balé, sala de psicomotricidade e artes marciais, vestiário masculino e feminino. A educação infantil conta ainda com solário, horta orgânica e parquinho de areia. Temos ainda uma cozinha experimental, que abrange também o Ensino Fundamental I. Trabalhamos com projetos de acordo com a faixa etária do aluno para auxiliar no seu amplo desenvolvimento. Aqui, eles são incentivados diariamente a serem o protagonista da própria história. Contamos ainda com o setor de pastoral escolar, que tem por finalidade colaborar para a formação de uma nova geração de estudantes, capazes de fazer a diferença e contribuir para um mundo melhor. Se prepararmos o aluno para uma visão global, criativa, mutável e, ao mesmo tempo, preservando os valores de cidadania, ética, cooperação e cuidado, estaremos preparando o cidadão do futuro. É importante lembrar que a segurança dos nossos estudantes está em primeiro lugar. Por isso, contamos com a cobertura de serviço médico de emergência no ambiente escolar. Estamos à disposição para atendê-los e fazer parte da sua família em 2021. Entre em contato conosco para agendar sua visita. La Salle Núcleo Bandeirante, aqui você se conecta e sabe que aprende.